Nós estamos aqui na Rua Alton de Alencar, nas imediações do bairro das Pedrinhas. Nós viemos para aqui exatamente para festejar, festejar a vida, a existência desse grande comerciante que veio lá do sertão do Massapê, da localidade de Itapera e hoje já muito bem estabelecido aqui na Rua Alton de Alencar, ele que começou a sua atividade comercial no bairro das Pedrinhas nos anos de 1970, está aqui conosco, que se submeteu ultimamente a uma cirurgia, mas está graças a Deus recuperado. Boa tarde, Sr. Zé Osézio. Boa tarde. Com alegria estar aqui do seu lado, aqui, festejando aqui a sua saúde. Muito bom. Há muitos anos no começo, hein, Sr. Zé Osézio? Claro, 60 e 62 anos. É 102 e ainda firme e forte, né, Sr. Zézio? Ainda continuo na luta com vontade de vencer da maneira melhor. É isso, é isso. Para se trabalhar no comércio é muito difícil, né, a briguesia é difícil, mas o senhor é um apaixonado pelo comércio, não é, Sr. Zé Osézio? Porque o comércio é um dom, não é o que você querer se fazer, porque o que você querer fazer de comerciante, ele não vence porque ele não conhece. Como quem, por exemplo, eu nunca estudei para ser um culto, um médico, um advogado, mas eu tive o dom de ser um comerciante. E, graças a Deus, eu dei conta do recado até hoje e continuo na belogada. O senhor sustentou a família com muita dignidade, família numerosa, né, via familiares até da região do Massapri para a sua casa, o senhor acolhendo toda essa gente com a dona Zézio? Foi isso, com o maior prazer. E hoje ainda continuo, o senhor, onde eu posso dar uma mãozinha, eu não dispenso não, porque isso é uma obrigação da gente, a gente estar ao lado daquelas pessoas que são dignas, que gostam de vencer na vida. Pois é isso, muito obrigado aqui pela sua atenção, eu que também sou membro aqui dessa família, sou genro aqui do senhor Zé José, e é uma honra estar aqui sempre do lado dele e fazer parte dessa grande família. Tá bom, tá bom, obrigado. Obrigado.